Olá, terráqueos, comecei tão, sou o Rogério Vilela, tá começando mais um Inteligência Limitada, bora Bill, bora Leni, é isso aí, bora Vilela, bora, bora Paquito, bora, tá Começou numa semana, cara, acorda, velho, vamos lá, aquela vontade, cara Semana passada nem terminou ainda, cara Cadê hoje, a gente vai treinar ou não? Vamos, hoje é segunda, né? Hoje é segunda Não era pra ter treinado já? Não, mas o dia não acabou A gente tem até meia-noite Exatamente, até meia-noite Leni, como que vai ser hoje, como vai ser a participação do pessoal hoje? É isso aí, galera, já tá fixado lá no chat as regras, tá Vocês podem participar com pergunta ou comentário Aí eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro Já dá like nesse vídeo, que é muito importante E bora Bill, bora Bill, bora Minduim Bora Minduim Minduim, hoje não vai cair internet não, né, cara? Hoje não cai não Você veio aqui um dia, caiu internet, velho É, o peso Sabe o que é engraçado? Que hoje eu tô aqui, o Bill, que também homenageia um humorista paquistanês Acho que é paquistanês, né? Quem? O Borá Por quê? O Borá, Borá Bill Entendeu? Eu sou engraçadão Muito bom, cara Já comecei com piadas Eu sou bom, bora Borá Bill Borá Bill Muito bem Isso é engraçadão mesmo Já tem outra piada? Já encaixa? Tem, tem, tem muitas piadas boas Inclusive eu vim trazer pra você o presente inútil Tá bom, outro? Outro presente inútil, claro Porque aqui a gente, né, investe, tá? Qualquer coisa que você quiser Tomar no cu Tome no cu O que é uma bebida japonesa? Bebida japonesa aqui Tome no cu Porque tomar no cu é bom De vez em quando Tá, é com cá, tá? Pra quem não tá, só tá ouvindo Não tá assistindo É uma bebida japonesa Uma bebida japonesa Tô colocando na latinha aqui, ó Que eu vou oferecer sempre pro Paquito essa bebida aqui, né? Dependendo do convidado também Você pode mandar também tomar no cu Tá bom Aí, Paquito Muito obrigado E, Bil, você trouxe o presente inútil? Trouxe Trouxe, é Boa tarde, trouxe dois presentes inútil O que que é isso? Isso aí foi uma coisa que eu consegui dentro da minha primeira viagem de avião Aqueles fones lá que o pessoal distribui Isso, pronto Eu entrei lá Esse aí era meu Eu consegui pegar mais, acho que seis ou sete Pra cada um da minha família Levando presente pra geral O pessoal deixou no banco Já falei Já mandei mensagem lá pro interior do Ceará Que vou levando presente pra todos Comprado caríssimo 150 reais cada um mentiroso Peguei tudo dentro do avião Aí é legal que você Quando pedirem alguma coisa pra você Fala assim Tá aqui, ó Vou te dar um celular Muito caro Aí, fone Aí, fone Hoje vai ser demais, hein, Leili E essa semana começou com tudo, hein? O churrasco vai tá bom No final de semana O que que é isso aqui? É, o negócio lá do hotel Lá onde eu fiquei a primeira noite Lá eu fumo com as minhas achas Nesse dia aí Porque eu saí sem pagar E já três, quatro, eram depois Galera toda do hotel atrás É, tem que pagar, maluco Tem que pagar, maluco E eu peguei e voltei E paguei em serviço Pagou como? É, lavando o prato É, enxugando o chão É sério? É sério, sim É isso aí, mano É desse jeito que funcionam as coisas Então dois presentes inúteis aqui Dois presentes inúteis Que vão pro cenário Deixa eu começar então com o Bill, tá? Bora O Bill, é o seguinte, cara Todo mundo só fala bora Bill Meu filho só fala bora Bill Bora mulher do Bill Bora Filho do Bill Filho do Bill Como que foi essa história aí, cara? Que história é essa? Pronto Essa historiezinha aí É uma história que já vem Se arrasta Você é o Bill Eu sou o Bill, né? Bora Bill Bora filho do Bill Eu sou o Bill original Vai aparecer vários fakes de Bill aí Se não tiver cicatriz do queixo, irmão Pode descartar Pronto Aí resumindo aí Resumindo não Conta na história do bora Bill O Bill Eu nasci em 1982 Já tinha um irmão meu mais velho Um ano e meio Quando eu nasci Meu irmão já estava naquela época De começar a falar Aí perguntava pra minha mãe Mãe, como que é o nome dele? A mãe falava Que meu nome é Welby Mas não saiu Welby Só saiu Bill Welby É Pronto, entendeu? É W-E-L-B-I Tá Aí ele Passei um pique-blinder Pronto Aí como a mãe Como ele perguntava pra minha mãe Como que é o nome dele? A mãe falava Welby Só saiu Bill Aí pronto Até hoje vem se arrastando 40 anos atrás No túnel do tempo Aí a respeito do bora Bill Como surgiu? Tem a galera lá Do interiorzão Lá de onde eu moro Que é o Moraes E a Leandro Gonzales Que inclusive está aqui comigo Eles têm um canalzinho no YouTube Um canal bem visto mesmo Coisa de origem Onde ele faz a filmagem De futebol amador Aí lá no Como chama o canal? É TV Sem Futuro TV Sem Futuro Sem Futuro mesmo Aí Todo finalzinho de tarde Eu tenho um campinho Que é onde A negada se junta Uma resenhazinha Que a negada Começa a chegar Quatro e meia Vai até seis Seis horas Seis e vinte Jogando aquele futebol Termina Vamos pra um barzinho lá Aí eu trabalho Eu trabalho numa escola Prestando serviço de vigia Um dia sim O outro não Esse dia sim Eu ficava até Cinco e quarenta Cinco e meia Quando eu saia da creche Eu ia direto pra casa Feito um louco Chegava lá Só tirava a roupa Às vezes E rogava até de calça comprida Aí Quando a gente chegava lá Com o futebol Que a gente tinha começado O Moraes Que é o narrador Ficava Bora Bill Bora Bill Bora Bora Pronto Aí graças a Deus Que chegou um dia Que nós Coloquei um time Num campeonatozinho Lá que tava acontecendo Na vizinhança nossa Lá no município vizinho E eu caí na besteira De botar o meu time Pra ir jogar esse campeonato Até aí beleza Lá no interior nosso Lá que é no interior de Fortaleza Dia de domingo Ou você Pega a fome E leva pra uma partida De futebol de vás Ou então você vai ficar Moscando a tarde todinha ali Olhando um programa de televisão Que aos domingos Só passa Assim os maio E aos domingos Aí beleza Chegou o dia do nosso jogo Peguei a minha esposa Meu filho No total eu tenho três filhos Nesse dia eu só levei E o mais pequenininho O Pedinho Que é um que aparece no vídeo É o filho do Bill É o filho do Bill Aí beleza Fomos pro jogo Chegamos lá E eu falei Pô graças a Deus Que os sem futuro No caso o Moraes Que é o narrador E o lendário O comentarista Não vieram fazer a cobertura do jogo Aí beleza Aí fui pra lá Fiquei de sossegado Daqui a pouco Os insetos chegaram Foram pra cima do ano D20 Que lá os caras É calamidade pública Quando é em cima do pé de árvore É em cima da capota do ano D20 Aí quando eu olhei Ele já tava lá berrando Bora Bill Bora filho do Bill Bora mulher do Bill Aí beleza Eu fiquei de boa lá Aí daqui a pouco Quando ele falou Umas 600 vezes Cara já tava chegando Umas 700 vezes Ele tá falando Bora Bill Bora filho do Bill Colocou lá Lá nas redes sociais De lá Que ele divulga Quando foi Com dois dias depois Aí o bagulho entrou Entendeu Solicitação de amizade No Face E negócio assim Que estourou De uma hora pra outra Essa é a origem Bora Bill Entendi cara Pô o negócio pegou Geral né cara Verdade Como você viu isso daí Eu usei Eu vi no TikTok Aí eu postei no TikTok E no Instagram também Desse jeito Você tem piada pro Bill cara Tem tem Chupa Ratanabá Chupa o pessoal do Ratanabá Que nós trouxemos aqui o Bill Por que o Porque o Bill é o ET Bilu Tá ligado Não ET Bilu Não é Bill Porque Bill é o nome carinhoso Que eles eram pro ET Bilu Ah é o apelidinho do O apelidinho carinhoso dele Bora Bill Aí eles falaram assim Bora Bill Eles nunca mostraram o Bill Agora nós estamos mostrando aqui o Bill Ele realmente existe Exato O origem É desse jeito E aí Piadas 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 boas Piadas incríveis E prepara aí o chat Eu quero saber mais aí Do pessoal Você sabe por que Que o maconheiro Ficou com diabetes? Por que? Porque ele fumava erva doce O Bill gostou Masa, masa Não Você sabe por que Qual é o carro Qual é o carro Que cura a gonorreia? É, isso aí eu Não vou saber responder não É o Kisara Picasso Kisara Picasso Entendeu? Kisara Picasso É Kisara Picasso Nossa Ai, eu sou incrível mesmo Tem o carro que Saiu do forno Qual é o carro que saiu do forno? Que assou Que assou Que assou Esse cara é bom Massa demais Essa aqui é nova Essa aqui é uma aprendizada Especialmente É o seguinte Sabe como é que o gaúcho Fala pra mulher Cala a boca? Não Ele fala Ba Queta Ba Queta Entendeu? Ba 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 Que eu já ouvi na minha vida Amendoim Muito bom Quem tá só ouvindo Esse podcast Não tá entendendo nada Ele mostrou uma baqueta Pra quem só tá ouvindo Isso Pra você Pra você Desolver piadas Engraçadas Assim Eu tô fazendo Bastante shows Tá Com o Diguinho O Diguinho Tá fazendo show Outro nível O Diguinho tá fazendo show Com o Danilo Certo Aí o Diguinho Me coloca no show Também Explica essa história Como você conheceu O Diguinho O que ele é Lá no The Noite Eu fui lá Fazer uma piada Com o Diguinho Mas Você foi Na plateia Ah na plateia E antes disso Vestido de amendoim Vestido de amendoim E aí Antes disso Eu pedia Pra poder Eu ia fazer Os programas Lá na casa Eu ia fazer A participação No Ratinho Na Iliana Todos os programas As BT Quase todos Eu já fiz Participações Porque eu ligava Lá Fazia teste Pra poder Passar Aí Eu ia na produção Da noite Falei assim Olha eu quero participar O pessoal Mas não tem quadro É que é Negócio de entrevista E tal Aí depois Quando eu Falei assim Ah então tá Vamos tentar De um outro jeito Aí eu fui Pela plateia Fazer assim Como é que fala Diguinho Curou de inglês Assim Aí o Diguinho Ouviu essa piada Que eu contei E o Diguinho Ó o amendoim Tá aqui Ele me chamou Amendoim Tá aqui Ele tem uma piada Pra contar Aqui tem uma piada Pra contar Aí eu contei a piada Como é que fala Diguinho Coruja em inglês Como Es Ru Nau Es Ru Nau Es de bunda É Não É Little say Es Runal Little Little say Ó Vamos pôr o curso De inglês em dia Tá Little say Little say Diguinho Little say Diga Pequenininho Tá Es Es Runal Es É Cu Ru É o mesmo E não É já Coruja Coruja O cara dá mais trabalho Complicado Tem que fazer um curso Pra entender a piada Depois disso Eu comecei A encher o saco Da produção Encher o saco Do Little say Es Runal Es Runal Comecei a encher o saco Da produção Encher o saco Do pessoal lá Pra poder fazer participações Comecei a me dar oportunidades O Danilo Vem me dando oportunidade Também Pra poder Estar com ele Lá no de noite Com o Diguinho E isso daí A gente foi fazendo Eles me dando oportunidade Eu vou fazendo As minhas participações Sempre com piadas incríveis É Então Isso que eu tô vendo E o Diguinho Resolveu te agenciar Isso O Diguinho Ele é meu empresário Oficial Como agora A gente tá fazendo shows Em todo o Brasil Tem muita gente que acha Que ele e você São a mesma pessoa Não tem É tipo Igual o seu barriga Vamos deixar nessa ilusão Eu nunca vi os dois juntos Edgar Vivar Que é o Nhonho E o seu barriga Mas você tá fazendo show Com ele Eu tô fazendo show Com o Diguinho Em todo o Brasil O pessoal tá contratando E tem o show Diguinho Com o Danilo Gentili E o Gordo do Danilo É Só que daí O Diguinho me leva Leva também Aí a gente fez show Domingo Em São Bernardo do Campo Maior sucesso Lá no São Bernardo Muito bom A galera gostou pra caramba E Melhor da noite É mesmo Muito bom Você faz o que? Você entra no meio E conta piada Ou você interage É assim Eles fazem o show Aí o Diguinho fala assim Calma aí Tem uma atração aqui também Eu trouxe minha atração O meu agenciado Que né Aí eu vou lá Entro e faço Meu set de piadas E também Estou fazendo Shows No My Fucking Comedy Club Também faço lá Todo mês Lá Olha aqui Tamo lá No My Fucking Comedy Club E no My Fucking Comedy Club Vai começar a vender Hambúrgueres no domingo Estou falando isso aí Porque o My Fucking Comedy Club Mas vende todo dia Não vende? Mas vai abrir Pra poder o pessoal Lanchar de tarde mesmo Normal Estou falando do My Fucking Comedy Club Pessoal Porque o My Fucking Comedy Club É Muitas pessoas se enganam Por quê? Pensam que é do Danilo Mas é do Diguinho Não É do Danilo Não é do Diguinho O Diguinho que manda lá É sério? É No entanto Eu faço shows lá Se fosse pelo Danilo Eu não faria Porque você e o Danilo São tretados? É O Danilo Ele não gosta muito Das minhas piadas Por que cara? Cara Eu sou a estrela da noite Você rouba Ele acha que você rouba Dá aquela pagadinha no brilho Mas eu estou lá Sempre pra poder fazer o melhor Pô Danilo Deixou o cara trabalhar Velho É O Danilo Me maltrata também no programa Mas o meu empresário Está lá sempre Pra poder Não deixar isso acontecer Processo O Danilo É tão processado Mas o processo Ele não vai nem perceber Boa Mas isso aí Eu deixo na mão Dos meus advogados Inclusive Na mão também Da advogata Que está Vem aqui Advogata Está aqui Olha que vem aqui Já veio aqui Acordei Acordei Aqui ó cara Cadê a câmera Cadê a câmera Baixa mais Cadê a câmera Voltei Tem que baixar Olha lá Cadê Ali Mais pra cá Olha lá você Olha aí Olha pra cá Hoje eu vim defender o Bill Aqui nesse podcast Exato Se você falar alguma coisa Que ele vai ficar chateado Eu já vou te processar Você me desculpa Estamos aqui para Ajudar o Bill A ser maior Falar o mal do chefinho Aqui hein Eu filmei Eu vou mandar pra ele No Instagram Não, não Pode ficar tranquila Pode ficar tranquila Chefinho Danilo Mas o Diguinho é meu chefe E ele Também está aí pra De verdade Estamos aqui com a advogada Do Danilo Que qualquer coisa Ela vai entrar em ação Eu estou prestando atenção Estou aqui do lado Estou prestando atenção Deixa o microfone com ela Ela já participa também Ai que delícia Que gostoso Esse é o rolê Mais aleatório Que a gente tem aqui Advogada Bora Bill E o amendoim Eu acho que esse ganhou Do confuso Mano Inclusive O João Gordo Vai estar aqui Na terça-feira Amanhã É amanhã Cara Eu fazia o programa Do João Gordo Na MTV Qual o programa? O Gordo Freak Show Mas o que você fazia lá? Eu saia de Carapicuíba Pegava o trem Ia até o Somaré Andava até a MTV E ficava na porta da MTV Pra poder assistir o programa dele Aí eu me trocava lá dentro Às vezes lá fora Aí eu esperava Algum convidado faltar Eu já ia com umas piadas Prontas lá Pra poder fazer E quando alguém faltava Eu participava do programa E ele sempre me dava Essa oportunidade De participar do programa Inclusive Obrigado João Também Meu filho gostou de você Da outra vez Falou Quando que o clome Vem de novo Que bonitinho Ele tá na escola agora Senão eu ia falar Pra ele vir E ele perguntou Por que você tem Esse desenho Da baratinha? É que eu faço piadas Muito sujas Aí sai da minha boca Aqui De Vamos fazer uma piada infantil Então Uma piada infantil Pra criança O Cebolinha Fazia muito tempo Que não via a Mônica Certo Aí ele resolveu Mandar uma mensagem pra ela Sabe o que ele falou? Mônica Você me faz Flauta Mônica Você me faz Você me faz flauta Você me faz flauta Ah eu sou incrível mesmo Eu sou demais Advogata Não se Não se controla Eu sou Eu sou piadista Segura mais piadas aí Pio O que que mudou na sua vida Depois desse Desse estouro aí cara Você veio pra São Paulo O que que você está fazendo Da vida aí Mudou tudo Minha vida mudou pro completo Desde lá do interiorzão Que doideira né cara De um dia pro outro Assim Doideira Fui dormir normal Acordei ficando doido mesmo Mas foi do dia pro outro Ou demorou um tempinho assim Do dia pro outro É mesmo? Foi do dia pro outro É legal que ele fica falando Dá uma fofadinha no saco Isso foi Não tá passando nada Isso foi quinta Isso foi quinta-feira Sexta-feira o TikTok Já me ligou meia-noite O que? O TikTok? O que que é o senhor TikTok? É o cara? Não O TikTok já foi convidando eu A Leandro Gonzales e o Moraes Pra participar do Rock in Rio Olha que dá É mesmo? Foi Não me chamaram não Não me chamaram também não Quinta-feira Isso lá Onze e meia-noite Amanhã sexta-feira Você tem que meter o pé pra cá Pro Rio de Janeiro Mais tarde Meio-dia Aí eu fiquei assim Sem entender nada Do interiorzão Boca aberta Sem saber O que que Acho que era brincadeira Sem só ouvir falar Em Rock in Rio TikTok pro televisão Entendeu? Aí de imediato É o meu prefeito lá da cidade Onde eu moro Me procurou lá Aí foi Foi lá em casa mesmo Aí falou assim Cara Tu tá Tu sabe o que que tá acontecendo Contigo aí na tua rede social Não Pra se devido Eu prestar serviço Lá na creche né Onde eu trabalho de vigia Aí falou Pô tu tá estourado Nas redes sociais Aí de tudo Tudo que é Mídia aí cara Tu não vai ficar aqui não Imediatamente Já ligou pro Edgar aí Que é o Chefe de marketing dele Por ele ser um empresário e prefeito Já é muito tempo Que é lá Lá da quadrilha dele lá né Que trabalha pra ele Aí ele Aí ele falou Vamos Já imediato Vou pegar tudo E tua família Tirar daqui Porque já apareceu aí Esse negócio do TikTok Aí esse convite Pra vocês irem pro Rock in Rio Você acha que o TikTok Que aumentou a sua visibilidade? Porque Todos os comentários de live Do TikTok Era Bora Bill Bora Bill Bora Bill Os comentários Era tudo Bora Bill Pode até não ter sido Mas Mas que deu Uma alavancada Boa Deu Agora assim também Porque o Morales fez esse vídeo Lá do futebol E postou Aí de imediato É Neymar Richaz Marcelo Galera gente boa e grande Que compartilhou Fazendo brincadeira Quem que compartilhou O Neymar Compartilhou Uma galera Que sabe Que compartilhou Aí muita gente lá Que fizeram a brincadeira Aí do nada Estourou Quer falar alguma coisa? Ah não Ela tava com o microfone Entendeu? Aí assim Foi da noite Pro dia mesmo Uma coisa de louco Aí O Edgar já chegou Lá em casa Era 10 horas da manhã Já tem a primeira Entrevista Pelo Pelo computador E eu fiquei Lá em casa Me tremendo Tem hora que saia a voz Tem hora que não saia Aí eu sei que Deu certo E lá pra cá Só coisas boas Tá acontecendo Graças a Deus Ô Tico O Toque nunca me chamou Pra nada A única vez que me chamou Foi pra poder Remover um vídeo Olha se o vídeo Não vai encontrar diretrizes Eu tenho medo de perguntar Como que era esse vídeo Não era vídeo simples Era de piada simples Ainda recorri E depois repostaram os vídeos A maioria das vezes Eles tiram Porque as pessoas Começam a denunciar Às vezes Do nada Às vezes é um vídeo simples E não faz nada de errado E eles denunciam É verdade Aí foi desse jeito Agora A maior dificuldade Cara Que eu encontrei assim Desde o primeiro dia Que eu saí Assim pra Assim pra Levar a nossa imagem É porque assim Lá no interior De onde nós moramos Por ser uma cidade pequena É o que? 14, 15 mil habitantes Lá lá Nós se conhecemos Todo mundo Nós se tratamos Todo mundo que nem louco Entendeu? Tudo, tudo Lá no meu campinho Lá no meu campinho Lá no meu campinho Lá Tipo Onde acontece os vídeos Lá que eles filmam Lá tá rolando A partida de futebol Lá que eu do caber Um gol Sabe o que é que nós falamos? Não é a porra do gol Não, macaco Entendeu? É o pessoal da zoeira Então é da zoeira Pessoal da quinta série total Pronto Aí eu falei Cara, como que eu vou Sair daqui Pra um lugar desse Se os meus palavras Que eu uso No meu dia a dia É totalmente diferente Da realidade do povo Eu sou da quinta série Da quinta série Do fundão mesmo É desse jeito Uma pergunta assim pra você Tipo assim Foi uma loteria, né? Então, foi isso que O meu prefeito falou Cara, é mais fácil Tu jogar na loteria E tu ganha Porque o que aconteceu Contigo aí Isso que acontece, cara É uma coisa que acontece Em um milhão, né, cara? Pronto Aí que tá Tem gente que fala assim Ah, faz um viral, né? Tenta fazer um viral Você não consegue controlar Um viral Não consegue Ah, vou fazer um negócio Que todo mundo vai repetir É o povo que compra Exatamente Então E como foi uma loteria Pra você, cara Você ganhou também aqui Do amendoim O sorteio, cara Parabéns Você acabou de ganhar o sorteio Você acabou de ganhar o sorteio Mostra de novo O sorteio E aí ganha o sorteio Esse é o sorteio Você ganhou o sorteio, cara Parabéns Você ganhou o sorteio E ganha o quê? Sorteio pau na tua cara A minha equipe tá Eu sou zoeirão, cara Eu sou zoeirão Não, beleza Olha o processo O meu cliente Bill, tô aqui com você Foi engraçado Foi engraçado Eu tenho um pedido Pedido, pedido Eu gostaria de tomar no cu Pelas mãos do amendoim Ah, tome Ai, eu sou amendoim Dá uma tomadinha Ai, que delícia De novo, vai Ai, que gostoso Eu vou tomar no cu Você pode me dar uma bala? Ai, que delícia Você pode me dar uma bala? Claro que eu te dou uma bala Uma balangada na minha caceta Eu sou engraçado Segunda-feira Depois de tomar no cu Com você Amendoim Desculpa, eu não me enchei Eu te dou Aqui tá sendo Falando mais alto Eu sou demais Bora, Bill Bora Bora, mulher do Bill Bora, mulher do Bill Mulher do Bill também Tá assistindo ao vivo aí Lá no interior Manda um abraço Manda um abraço Manda um chupo Na língua dela mesmo Que danado E o cara que fala Cadê o cara que fala? Como ele chama? É o Moraes O narrador da TV Sem Futuro Moraes? É Você sabe como é que eu chamo? Sabe como é que eu chamo? Não Eu chamo assim, ó Vem Chama o Lenda O Lenda tá ali Chama o Lenda O Lenda vem Vem Vem, Lenda É que eu sou danadão mesmo É, tá certo É desse jeito, galera Bill, então E aí, quais são os planos, cara? Você veio pra São Paulo Ou você tá aqui desde quando? Os planos Nós estamos aqui em São Paulo Desde sexta-feira, chefe E aí, qual que é a ideia? Rodar os programas? A ideia aí é atender a demanda aí de programa Participar, aproveitar no máximo aí Dia e noite O que der pra nós fazer Pra quando nós sair daqui Deixar boas impressões A gente vai no chefinho, talvez Essa semana É mesmo, Danilo? Chefinho que tá vendo com a produção Pois pronto Nós estamos aí O que aparecer de convite Na hora Rapaz, o que aparecer Que não serve pra nós pagar Nós estamos dentro de tudo Sim Nós somos patrocinados Pelo Impact Prime Isso Opa Mandar um abraço Pode Manda um abraço Abraço pro meu patrão Cláudio Impact Prime Pensou em pneu Pensou em impacto A Impact Prime É uma das maiores franquias Da América Latina Olha só Pagar nós aí também Milionária Estão precisando Estão precisando Um abraço também pro meu patrão Diguinho Coruja O Diguinho é seu patrão? Mentira Adoro o Diguinho Empresa Diguinho Os Coruja CSA Que tá Traçando comediantes aí É um pé no sapato Do meu chefinho Tem talento nenhum O Diguinho que manda Ele só tem o emprego Porque o Danilo tem dó dele Quem manda lá é o Diguinho Divina a cabeça Essa é a dúvida que eu tenho também Porque o Diguinho fala Aquele que manda Ele manda O Danilo manda O Danilo é Nosso futuro presidente E ele vai ser presidente Em 2026 Vai sair candidato Verdade Vai com certeza As piadas que eu conto aqui São muito engraçadas Ela finge que não gosta mais É meu signo Ela gosta Ela gosta Ah não Ela gosta Ela chegou Eu achei que era o escorpião Meu signo Gente Eu comi lagosta Semana passada Você achou que era o escorpião Meu signo Lagosta Eu não tô entendendo Como é que tá imprimindo Tudo na hora Ele vai A impressora Não toma Que ele vai tirando Porra Ai 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 Ela gosta Vocês tão zoando comigo Ou é impressão minha Impressão A gente tá zoando O que é o que é Cai de pé e corre deitado Uma minhoca de paraquedas Motoboy Lá no interior Lá no interior nosso Lá no interior nosso Lá no interior nosso Lá no Ceará é chuva É chuva Caiu Boa Mas aí Fala Tinha duas galinhas Fazendo café Na cozinha O que que uma galinha Falou pra outra Popopó 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 Ai não tem graça né Contar piada pra palhaço Puta que parei Se você vai contar piada pra palhaço É uma coisa muito Arriscado E não cortou Claro Não cortou a câmera Porque o Lênis tá dormindo Muito bem Paquito Muito bem Paquito O Paquito estava arrumando A câmera dele O que que uma nuvem Falou pra outra Essa você não sabe Uma nuvem Falou pra outra Uma nuvem Falou pra outra Vem Nu Vem Não Não é o contrário Não vem não Não vem não A gente entendeu Paquito foi lá Arrumar a câmera E cortou a cabeça Do Almeida Isso daí mesmo Ele piorou a câmera Muito bem Ô Lênis Como que tá esse chat Hoje tá muito aleatório Cara Eu tô perdido aqui A galera Que tá Tá pegando pesado Aposto que eles escreveram Bora Bill pra caramba É Só que perguntaram o seguinte Assim ó Na boa Esse palhaço amendoim Já pensou em mudar de profissão? Que isso cara É onde o cara Eu falo que ele é a segunda pessoa Mais engraçada do Brasil Isso daí são haters tá Enviados pelo Danilo Gentili Tá São haters Ele tá assistindo Já mandei o link pro Chafinho As pessoas me amam Todos me amam As pessoas adoram minhas piadas Só não gosto de dar minhas piadas Quem não entende Que é burro Elas são num nível muito acima Do Às vezes eu não entendo também É Fala Lênis Aí já perguntaram pro Bill aqui Cadê o filho do Bill? Cadê a esposa do Bill? Pode responder? Pode O filho é claro Oh meu Deus Respondendo aí A pergunta do cidadão aí O filho do Bill E a mulher do Bill Tão lá no interiorzão De Fortaleza Deus abençoe eles lá E nós cá O que que sua mulher faz Seu filho faz Da vida É pequenininho né Pequenininho Que idade tem seu filho? É o Pedrinho Que é o pequenininho Que aparece no vídeo Tem dois anos e meio Aí tem uma Maria Júlia Que só estuda de sete anos E tem o João Batista De doze anos também Só estuda A mãe dele lá O serviço dela é só Pra cuidar deles lá Muito bem E da casa Tá bom demais Boa Coloca o vídeo aqui Pra nós aqui na tela Depois Né A gente lembrar aí Isso Vai ter Vai ter Já estão planejando Fazer mais vídeos Porque agora tem que pensar Daqui pra frente O que tem que fazer né Nós vamos procurar fazer aí Pelo menos Uma demandazinha De uns três Quatro vídeos por dia Como que vai ser feito Eu ainda não sei Teve o luva de pedreiro Que estourou né Isso isso Tem que continuar Fazendo os vídeos Ele falou que ia desistir Não foi? É ele desistiu Desistiu Será que é verdade mesmo? O luva de pedreiro parou E aposentou É marketing Eu acredito Pra chamar atenção Fazer mais sucesso ainda Ah ele voltou já atrás? Cuidado chefão Ah então Ah então acho que foi só pra poder Subir audiência E fazer mais propaganda É mesmo? Sim Você como advogada Você recomenda? Eu faria o mesmo Tô cuidando da carreira Aqui junto com o Edgar Do Bora Bill A gente tá com várias Estratégias de marketing Uma carreira que você nunca Ia conseguir Administrar Era a do Maradona Por que? Morreu lá Acordei E vocês E como foi Desde aquele Daquele sucesso absurdo Que vocês começaram Em todos os podcasts Advogados Todos E sua vida O que que mudou? Todos Mudou tudo Eu vi Acompanho seu Instagram Você só viaja Eu só viajo O que que você faz? Agora eu sou garota propaganda Da Impacto Prime Que é a empresa que Patrocina a gente Então toda semana Eu tô num estádio diferente Eles inauguram Uma loja por semana Sim Você tem que viajar pra cá Aí eu trabalho lá Com a Sheila Mello Sheila Carvalho Andressa Uraki Bombom Sou artista Então mas É muito chique Com eles viajando também? Eu tô quase rica Traz eles pra cá Viajando Eu vou trazer Vou trazer pra cá Vou trazer o Clá A gente já convidou As duas Sheila também A Uraki é maravilhosa Venha Toda semana Você tá num estado diferente Toda semana também Tô num estado De miséria A gente tá indo pra Bahia Sexta-feira É Você tá num estado De miséria Estado de calamidade Você tá fazendo show de graça Amendoim Como assim? O meu patrão Me contrata Que vai ficar na sua carreira Olha O meu patrão É um patrão muito justo Ah não tinha que ser o de guia Ele fica com 80% Do meu cachê Certo? E me dá o restante É justo Mais justo do que o Louva de Pedreiro Eu já sei Que o Diguinho É mal caráter Você fica com 20% só 20% do cachê Mas é uma coisa justa O Diguinho paga mais Não, por isso que eu não vou com a cara dele Não gosto do Diguinho Mas não Então manda um recado pro Diguinho aí Eu não gosto O Diguinho não trabalha Ele só tá lá Porque o Danilo Gente, ele tem dó dele Não fale assim do meu chefe Não, a gente já tentou Catar ele pra fora O Diguinho que é o ácido do programa Mas ele não vai Ele é uma sarda E o contrato não deixa Não, ele não vai O Danilo já mandou Ele já mandou Ele não vai Não é verdade O Diguinho é o ácido do programa Sem o Diguinho naquele programa Não ia pra frente Diguinho É isso mesmo Estamos com um problema Sai a justa aqui O Paquito Você tem alguma solução Pra esse embrólio? A gente não esperava Que ia ter esse tipo de problema Liga pro Diguinho Vai acabar virando um episódio de debate Eu consigo falar com o Diguinho aqui Pode ser que isso acabe Eu peguei o vídeo do Bora Bill aí Opa Vamos lá Cadê? Ó Solta F6 Cadê? Tudo que a gente enxerga Bora Bora Bill Olha a vontade de xingar o gato Bora Bill Olha meu pisco Que bonitinho E é o filho dele mesmo É meu filho mesmo Bora Bill Bora Bill As carnaúba ali A bola ainda vem cair em cima de mim Olha lá na cara Olha lá na cara Olha lá na cara Olha aí Olha aí Olha aí Balança aqui Balança demais Foi esse look na TV Bora Bill Ela fica morrendo de vergonha Ela fica morrendo de vergonha Bora Bill Será que o Galvão faria isso Essa narração também? O Galvão na Copa se fizer isso vai arrebentar Nossa Que top hein Quem é que sobe? Bora Bill Bora Bill Tem o áudio no WhatsApp também Ele xingando os caras de tudo quanto é nome Fica Não de palavra não Os caras ficam falando Bora Bill Vai tomar todo mundo uma loucura Esses filhos da puta Eu percebi Ela é Fortaleza né Fortaleza né Cara já vi muito em campinho assim Ela é massa Eu percebi que lá em Fortaleza Tem bastante coqueiros É Você sabe o que um coqueiro Falou para o outro? Eu acho que o Lenda sabe Que ele Costuma de negócio de coqueiro Mas você não sabe Não Você sabe o que o coqueiro Falou para o outro? Não Ele falou assim Me passa o papel Porque eu fiz o cocô Me passa o papel Porque eu fiz o cocô É que coqueiro faz coco O Aquito perdeu o caro de takes aqui O Aquito está dormindo cara Agordei Como é que você traz o cara desse Para me substituir desse jeito O cara pegou todas as minhas piadas Cadê aquele minilinho de 18 anos Que a gente bullying ele aquele dia Eu e a Vanessa Nozaki Que eu dei minha revista O Max 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 A gente não sabia né Deve ter trazido ele É verdade Cara essa cena Vejam vejam esse episódio Ele ficou Até hoje ele lembra disso Será que ele colou as páginas Nossa As revistas advogadas Dá para mim também Que fofo A gente deu um beijo nele na boca Dá em mim também Free beijo Eu também quero Mas cadê a Vanissinha aqui Ah dá o Bill Você Só se o Bill beijar comigo Aquele negócio está empindulado ali de verdade Ou essa daí Aí do lado aí Eu vou ser o Bill e o macaco Não não é um macaco É um macaco Ele é bom Não é um bom caco É um bom caco Não é um mal caco Vamos falar nisso Tem que fazer DNA viu Do que? Do macaco Por que? Porque tem o filho do Bill E tem o filho do macaco Oi gente Gente não dilitira tudo Não dilitira Oi Papai 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 Valeu Cisa o nome dele Cisa Macaco diz Não Não Papai Não é meu filho Papai não é um macaco Papai é um bom caco Porque ele é bom Ô Leni Me ajuda aí Tá difícil hein Tá difícil O cardenal Soltaram o cardenal O que o pessoal está falando aí no chat É o seguinte Vamos lá O pessoal está perguntando aqui Ó Primeiro a Catinha Aguiar Ela falou o seguinte Respeita meu ex-namorado Palhaça Amendoim Eita Ex-namorada Ex-namorada Quem que é? Catinha Aguiar Conhece? Não estou sabendo não Mas se vim Não é boa É mesmo? Palhaça ou namora também? Orra As minas vêm para descabelar o palhaço É mesmo? Eu sou engraçadão mesmo Mas já pediram para transar assim Você vestir o palhaço? É mesmo? As meninas saem todas gozadinhas Depois Leni está adorando hoje né Leni E o palhaço tem ejaculação precoce Ou você fica uma hora Depois você goza? Uma hora é pouco né São umas duas, três horas Eu ouvi falar que todo palhaço Tem ejaculação precoce Não mas é amendoim né Então dá potência Ah moleque Gostei Gostei Já vem de barraca armada né E as mulheres gostam de colocar os grãos na boca Ai meu Deus Oleni ajuda nós Eu não me aguento Eu não me aguento A quinta série fala mais alto em mim Está brabo Pediram aqui para o Bill Para ele contar a escalação do time Do time dele Que time é teu? O nome e a escalação do time Lá no campinho de terrinha mesmo Primeiro O goleiro Cu Zagueiro Cabeça de quatro andares E olho de vidro Mais para frente tem o Gotenks na fusão Errado Pedindo de gato E o cabeça de rolon E no ataque tem o Fezes Fezes? Esse é o time da Arena RP Caraca Que maço hein Que maço Só coisa fraca O cara para bater um pênalti Numa final lá O cara tem que ser maço hein cara É o cara chega lá E bota a bola no lugar E aí o goleiro Geralmente é o cu Aí o cara pergunta E aí como tu acha que vai ser a batida? Eu acho que vai ser no canto E o goleiro? O goleiro pega Porque o cu é cheio de elasticidade O pessoal bate muita bola no cu? Bota muita bola no cu Não O cu é cheio de prega De elasticidade não De elasticidade também Tem hora que ele roube Ó o Tataquinho vai embora Tchau gente Tchau Eu quero mandar um beijo Para o meu papai Que me fez Tá bom O Taborda Tatois mascotes Beijo papai Beijo Muito legal Tchau Kit O Taborda Ele que faz os bonecos Ele fez o Xaropinho Fez o Loro José As duas versões do Loro José Ele que fez Ele é artista plástico Qualquer dia Eu mandei o contato Manda, manda, manda Ele é especializado Em fazer bonecos Porra Ele fazia o quinho Da escolinha Da escolinha do Gugu Que era o macaquinho também Esse bonequinho aqui Só eu que tenho aqui no Brasil Ele fez exclusivamente pra mim Mas ele vai fazer um palhaço também Pra você? Tem que fazer Eu tenho Eu gosto de animais Mais de animais Aí eu tenho Mais bonecos animais E um ser humano só Que é o Junior Olá pessoal Tudo bem? Eu sou o Junior Ele não veio hoje Tá A voz veio A voz veio É a voz veio Mas então Já te pediram então Pra transar Vestido de palhaço Já E aí? Muitos fetiches Elas gostam E que tamanho Que é o seu pinto? Ah depende Sai pra fora da roupa As pessoas falam assim Você é gorda Você não deve ter Pinto grande né Eu sou gordo Mas eu sou negro Pelo menos a minha cota De 20 centímetros Eu já tenho O Lênis sabe disso Opa Lênis Jogou na história Como assim? Do nada Não Não é nesse sentido cara Porque mais é negão Você tá ligado Do nada Vamos lá Lênis Ó Estão perguntando aqui Qual é o nome da advogata? Cris Galera Na época Ninguém sabia meu nome Era só advogata Do Danilo Gentili Cris Galera Faz mais o que você espera Siga lá no Instagram Me sigam gente Cristiane Galera Oficial Tem umas fotona lá hein Tem umas fotona Tem umas fotona De todas as minhas revistas Eu sou capa da Playboy De março Desse ano Da Austrália A gente quer falar Que a Playboy é capa Da Austrália Você e a sua esposa Linda Maravilhosa Estão convidados Pra minha festa de lançamento Como assim na Austrália? Porque no Brasil Não tem mais Então mas como você fez o contato? Como que é o esquema? Ai eu sou advogata né Eu sou famosa O pessoal de lá Entrou em contato? Sim Aí você escolhe o país Aí a mais foda Era da Austrália Tem Estados Unidos África Portugal Espanha Você teve que fazer Canguru perneta lá não? Então Não mais Porque você acredita Que é proibido Eu gostaria muito Nossa na sex Eu tô fazendo todos os cangros Borboleta invertida Só que na Playboy agora É proibido ficar pelada Não pode mostrar o peitinho Nem a pepequinha Não pode mostrar nada Na Playboy não tem foto Mais de mulher pelada Não tem mais no O véio morreu né O véio que gostava O véio que era da putaria É foto de biquíni sensual Nada de É a mesma coisa Que tem o UFC Sem porrada Não vai bater Qualquer graça Hoje em dia Quem tem mais É colecionador né É as antigas Você tá ligado né É a mesma coisa Que o UFC Sem porrada Não vai bater É Quem que bate Pode falar Quem que bate P Quem que bate P hoje Com foto de revista De mulher pelada Ninguém Então mas Depende Infelizmente né Mas a revista Impressa mesmo Impressa Aham Impressa Poxa Será que a gente Achei isso na internet Pra colocar aqui Eu tenho a revista Eu mando aqui Eu não trouxe Porque agora Eu dei uma paradinha Com o sensual hard E o sexual Porque agora Eu trabalho na Impacto Prime Então agora Eu sou garota propaganda Da empresa Eu e o Bio Eu tô comportada Tá tá bom Você não notou uma diferença Total 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 Que pena Que pena Mas o da sexy Aí é pelada Peladíssima né Ah tá Só você ou você e a Só eu Eu e a Vanessinha Que mês Que foi Foi junho Julho Abril E novembro Do ano passado 2020 E a Playboy Março desse ano Boa Realização pessoal né gente Capa da Playboy Brasil Eu nunca fui Já fui Capa da Playboy Não é G Magazine Daí homem É ainda não Já me convidaram O símbolo da Playboy é o que? O símbolo da Playboy Uma coelhinha Uma coelhinha Mas como é que fala coelho em inglês? Rabbit Rabbit Não S-elho Lá no Hã? É Lá no interior Eu já fui capa de revista também Por que? S-elho S-elho Ah tá Coelho Ah Coelho Seria engraçado Seria asshole né Nossa eu tô lerda Nas suas piadas Amendoim Desculpa Lá no Ceará Lá no Ceará Eu já fui capa de revista É mesmo? Sério? Qual? Ele tá fofando Não porque eu trabalho em feira Aí eu vendo animais Aí lá era na Na revista rural Entendeu? Não é mais feira Vende fruta Não Tem as feiras de animais Que aqui eu trabalho Vendendo porquinho Carneiro Cabra Você sabe como é que o O gaúcho fala pro Bebê dormir? Gaúcho? Não Ele fala Ba Nana Ah Não Não Você falou de fruta Mas Você falou de fruta Eu não resisti Aí veio uma piada Não dorme Banana neném Eu imagino ele esperando a hora De encaixar essa piada A banana A banana que espira No maior tempo Deu procurar Fica um ano Um ano Vem eu falar de feira Tem mais objetos ali Eu já peguei a deixa Desculpa cara Vou falar nisso Tem mais um humorista Vou falar nisso Tem mais um humorista aqui Que ele veio aqui Que é o Renato Albani Tem também um ator daqui Também meu amigo Veio ver as caras aqui É o R. Johnson É que eu sou engraçado Só tem artistas aqui hoje Muitos artistas E eu que estou menstruada hoje Nossa que aleatório E eu que estou menstruada É verdade Olha só Aquela Olha só Ela está menstruada mesmo Olha isso aqui Ele tem piada Por isso que é bom Ver o inteligência aleatória Eu estou menstruada Já recebo mods Que isso cara Com Chico Anísio Tá de Chico Tá de Chico Ah não Entendeu que eu sou engraçado A gente começou a semana Eu sou demais Eu sou incrível Cara A gente toma gordura Viu meu A barriga já está doendo Nossa Nossa É aquele Eu estou menstruada do nada Foi muito aleatório Eu estou de Chico Estou de Chico Eita bagulho Bill ajuda nós Bora Bill Bora filho Bill Bora filho Bill Fala 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 Meu O pessoal do outro podcast O Igão e o Mítico Sei Ele inclusive Falaram que eu ia lá depois Tá E eles mandaram aqui um funkeiro Pra vocês aqui O pessoal do Podipá É O pessoal do Podipá Mandou um funkeiro aqui Quem quer Nossa Aparece O MC Lan Corta pra ele Paquito Pelo amor de Deus MC Lan MC Lan MC Lan Cara Eu sou incrível Olha aqui MC Lan Olha aqui Cara Ele veio preparado mesmo A minha preferida Até agora Do Chico Anísio Me identifiquei Apaixonei O que o pessoal Tá comentando Querem mais piadas Querem mais decote Ou querem mais Bill O pessoal perguntou Aqui pro Bill Ele falou lá Da feirinha Lá Dos animais Eles estão pedindo Pra você falar Bill Vende animais De baixa qualidade Aí pediram Pra te perguntar É que nem eu costumo falar Nós que Quando entra Por um defendedor O cara tem que trabalhar De todo tipo Tem o de baixa qualidade Que é onde todo mundo Pode chegar lá e comprar E tem aquele de alto nível Que só pode comprar Os mais Alto nível Entendeu? Às vezes o cara diz Pô, mas tenho que fazer Um churrasco lá em casa Um aniversário De um filho meu E tô sem dinheiro Como é que faz? Pode deixar que eu vou Arrumar um doentinho Pra tudo Não parece nem Tu se preocupar Pra matar a raia Chegar lá morto Entendeu? Aí você vê de que? Bode 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 Cabra Porco Tatu Tatu Cobra Rapaz Comer tatu É bom Pena que dá dor nas costas A negada fala Eu tenho um Uma mona assassina É bem dura É duro É duro Em terreno de terra Tatu caminha dentro? Sim Ai que delícia Que hora Comprar a caminha Ele é aleijado A aleijada é boa Que aquela do Você vai Tem o tucano Você vai Não sei o que Eu vou com o tucano atrás Você sabe diferenciar O ai de dor E o ai de prazer? Faz aí Amendoim O ai de dor? Ai de dor Ai de prazer Ai Ai É pesado Pesado Eu acho que o ai de dor seria Ai tira 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 Ai Isso Ai Isso Isso Ah E o ai de dor Ai Foi É duro Do nada Já foi a cabeça Ai Paquito Quando eu nem avisa Que vai entrar Paquito Tua versão Ai de dor E ai de prazer Não avisa Eu não quero saber Qual que é cal Faz os dois Beleza Ai E tem o Ai Mais forte Foi do dor Também É É É É Se expliquem É possível É possível ter prazer Com a dor É possível Ter o prazer Com a dor Exato E como que é junto Então De prazer ou de dor Ah Acho que fica Prevaleço de prazer Ai Mais ou menos Isso aí Já fizeram até música Sobre isso Como que é Ai 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 Te xugo Não vejo Ai É Só Uma improvisação Vai aí Me ajuda Pelo amor de Deus A nossa advogata Você chegou a ganhar o passeio Não chegou a ganhar o passeio? Que passeio? Passeio Passeio Pala tua cara Que passeio Que delícia Vai Vai O Alexandre Falou aqui Que hoje é dia da advogata Descabelar O palhaço Nossa Será que hoje rola? Você é solteiro? Sou Então uma cena Uma cena Que nunca foi feita Vai descabelar o palhaço Vai lá Descabelar o palhaço Vai lá por trás dele Descabelar o palhaço Então hoje é meu dia Vai uma música romântica Do Titarik Vai Uma música romântica Com a boca Ela vem chegando Vai descabelar o palhaço Atenção Que gostoso Vem meu dia Vai 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 lá Não, não Era Ah, tá Oh, yes Oh, my Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Vai, agora Vai Yes Volta, volta O palhaço Vai Bora, Bidu Eu fui Eu fui Eu fui Ok, ok Vocês acabaram De ver uma cena Obrigado Muito obrigado Do descabelamento De palhaço Meu Deus O Bill vai pagar O Bill, Bill Vai pagar Poxa, como assim Como assim Não me falaram nada Que eu ia ter que pagar Eu vou sentar ali Mas eu vou esperar Meu cachê depois Tá Leni Ai, que delícia Agora o pessoal Tá perguntando No Bill Como é que é o nome Dos times lá Do campeonato Dos sem futuro Dos sem futuro Lá tem Tem o Redbills Que no caso É o time Que eu sou treinador Aí tem o time Dos verminosos Tem o Cuiabá Tem um lá Que era pra ser Real Madrid E botaram o nome De Real Matismo Onde só tem velho É esses aí Essa mercadoria aí Legal E é o seguinte O pessoal falou aqui Que o Bill Ele lembra O Zangado Dos Smurfs Nossa É verdade O Zangado Dos Smurf Eu assisti muito Os Smurf O Alfredo Aqui tá perguntando Se o Amendoim Namora o Diguinho Coruja Não O Diguinho é meu patrão Uma relação de trabalho Somente Uma relação de trabalho Somente Igual o pessoal da novela Do Pantanal Eu não tinha percebido Somente E você é ator também Sou ator É Ator sem DRT Mas eu atuo melhor Do que o Fiuk É Mas você tem DST pelo menos Ainda não Tá Pretendo um dia Chegar nesse nível É uma etapa Que você quer conquistar Eu posso te passar Se você quiser Eu quero Eu quero Passa o contato Mais uma piada De amendoim Vamos lá Cara Eu tinha Uma cachorrinha Só que hoje em dia Ela não faz mais filhote Por que? Nossa Ele vai tirar o que? Caio Castro Caio Castro Caio Castro Caio Castro Ele é lindo Deixa eu dar um beijo nele Não tem como fazer filho não Ele não paga janta Cuidado Ah então Não Teve algum famosão aí Já que Rolou alguma coisa Já veio Já veio com graça Assim Depois da O meu último famoso Foi o MC Dinho Dinho Alves E aí? O penúltimo O MC Kevin Aqui que fala Você acredita? Você pegou? Pegou? Peguei Eu peguei vários MC Eu gosto Você gosta de MC? É mesmo? É na hora lá Eles fazem os quadradinhos De quatro E a velocidade cinco Eu gosto Você pode ser o MC Amendoim MC Amendoim Cadê o MC Lã? MC Lã? Tá aqui MC Lã MC Lã MC Lã Novamente MC Lã Olha Eu quero ser um MC Que gostoso Você quer ser? Qual vai ser o seu nome? MC Amendoim? MC Amendoim? Só pra poder Pode ser MC Cornut Fazer parte desse núcleo Que é amendoim em inglês Peanuts Isso mesmo Yes Peanuts Boa Eu quero Tem a ver com pênis Peanuts Não Porque pênis em inglês É dick Ah Cock Eu gosto de cock Eu gosto de pépice Eu gosto de pépice Você gosta de cock Eu gosto de pépice Lenny Por favor Me salva O pessoal Pediu pro Bill contar Como é que foi assistir O jogo do Flamengo Ah você foi assistir O jogo do Flamengo Te chamaram Como foi? Passei uma semana No Rio de Janeiro O TikTok O Roguinho Foi sábado Quando foi Quinta-feira Da mesma semana Uma tarde de mala Pronto pra viajar Pro Ceará Aí Recebi um convite Lá da galera Do Flamengo Pra conhecer o Ninho Do Urubu Aí fomos lá Conheci Galera gente Boa demais Galera da Flá TV Deram a moral Da porra pra nós Aí De imediato Já 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 Fizeram o convite Pra nós assistir O jogo entre Flamengo E São Paulo É O jogo de volta Da Copa do Brasil Semifinal Aí tivemos o prazer De estar lá No Maracanã 70 mil ingressos Esgotados Já duas semanas Antes do jogo Massa demais Agradecer a galera Do Flamengo Que abraçou Legal mesmo Galera do Bora Bill Você torce pro Eu sou Fortaleza E se é lá É Mas tem esse papo De Tem esse papo De ir no Rio de Janeiro Eu sou Flamengo Aqui em São Paulo Eu sou Palmeiras E por aí vai Em Brasília Eu sou brasileiro Vai Corinthians Não Que é Corinthians E Flamengo Quarta-feira agora E aí Quanto vai ser esse jogo Flamengo E Corinthians É Primeira partida Final da Copa do Brasil Nós temos que convidar Para o jogo Chefe Vocês vão estar lá Vou estar lá também Pessoal do Flamengo Que esteja lá Para me proteger Este jogo aí Vai ser 2x0 Flamengo Para te proteger Por quê? É porque o campo É do Corinthians Nós vamos lá Dizer que é torcedor Que eu já estou falando Que eu vou torcer Para o Flamengo É chibata Mas onde você vai estar Vai estar no camarote Ou lá no meio da torcida Onde eu vou estar Eu não sei Na tribuna Eu vou querer estar Num ambiente Que os corinthianos Não me vejam Vou te achar E vou falar O Bora Bill Está lá Lá no Maraca No Maraca São Paulo E Flamengo jogando Aí teve um ano Que o cara lá Falou para mim Daqui a pouco Eu vou dar o sinal Tu olha lá embaixo E o Beleza Lá na cabine Assistindo jogar O cara Vai ser agora Aí quando eu li Lá embaixo Estava minha foto Nos quatro telãozão E o Mundo Sacabango Lá embaixo Lá gritando Bora Bill Bora filho do Bill Bora mulher do Bill E eu lá em cima Sem saber o que estava acontecendo O Mundo Sacabango Gritando teu nome Massa demais Mas se o Corinthians Perder Você vai Na ação coreitiana Vai falar assim Corra Bill Corra Bill Vai correndo Bill Não vai nem precisar Mandar correr Não que o Rato Tem uma piada nerd aqui Então vai Piada nerd Piada nerd é boa Quem é essa atriz Quem é essa atriz De É Chiquititas Calma aí Tem uma coisa aqui ainda Quem é essa atriz Que faz seriados Chiquititas Bob Esponja E Mano Brown Mano Brown É uma atriz Uma atriz que faz seriados Em streaming Uma atriz Que faz seriados Em streaming Esponja Brown É Tá clássimo É Esponja Brown Ajuda aí Ajuda aí gente Bora Bill Quem é essa atriz Que faz seriados americanos Eu não sei quem é não Que os jovens adoram Não sabem? Não É a Millie Bobby Brown Entenderam? Entenderam? Não Juntou aqui Olha lá Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown Ai tava fácil Gente Millie Bobby Brown Muito bom Muito bom Super fácil Você sabe que no meu programa Você pode ganhar até um milhão de reais Você quer participar Porra o Silvio Mas você quer participar Do Chupando Tudo Pro Rodegueiro Porra meu Eu quero Vai chupando Que delícia Gostoso Gostoso Lene Me ajuda Lene Hoje eu estou Estou perdido Agora uma pergunta Para a advogata E para o Bill Também Está perguntando Como é que é Como é que é Para o Bill Ser agenciado Pela advogata E a advogata Como que é Agenciar o Bill Porque aonde ele vai O povo fica Bora Bill E ele vai embora Tem que segurar Ele fala Não Bill Não vai Fica aqui Fica Bill Ele vai na onda Então tem que dar uma segurada nele Está cheio de vara tributária também Cheio de processo Ele já entrou na vara então? Já entrou na vara Já entrou na vara Jamais Jamais Valeu lendária Mas o processo do Bill É gordinho É bom Estou recebendo bem Eu estou mais pelo dinheiro Para falar a verdade O Mendoim Manda Manda mais uma piadinha Você sabe que o Que o Racionais Racionais MCs Sei Eles não gostam de rap Por que? Porque eles gostam Ed rock Ed rock Ed rock Ed rock Ed rock Ed rock É Que música que ele canta? Bora Bill É ele que canta o canto? A galera da canto A galera está Está melhorando o nível O Lenin Vamos lá Depois de ela Cabelar o palhaço Eu queria ensinar uma piada Para o palhaço Eu posso? Manda Manda Por favor Cara Você conhece a piada do pônei? Pô Nem eu Ele é formado em piada Gente É que Eu aprendi no livro do Léo Lins O seguinte Crie as suas piadas Assim ninguém vai saber o final Exato Então você vai dar o punch Você faz o setup Vai dar o punch E ninguém vai saber o final Vai saber o final Obrigado Léo Lins Pelos ensinamentos Léo que não está mais lá no denotes Sabe como que a mulher do seu Jorge chama ele? É de seu Jorge ou meu Jorge? Vem amor Advogata Qual é o nome do pai do Fábio Júnior? Fábio 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 Boa Boa Gostei Muito boa O Alfredo Ele está perguntando aqui Ele falou que é o seguinte A advogata está me dando inveja Queria ser tão linda como ela Para seduzir o meu boy Uau Mas a arte da sedução Ela já está dentro De toda mulher É só você buscar lá no fundo Aquele olhar seu 43 Passar aquele perfume cheiroso Fazer aquele negócio no cabelinho de lado Entendeu? Colocar um decotezinho Uma roupinha linda E o segredo gente É o olhar 43 Nenhum homem resiste ao olhar 43 Quando você está interessada no boy Faz assim ó E o decote O decote mudou Se for um serveró Vai ser um olhar 69 É Se for um serveró O advogata Quanto Quanto Você colocou 500 de cada lado Nossa Gostoso né Tem um litro de peito Delícia Meu peito é enorme Nossa Já era grande Muito grande Já era grande Ficou maior ainda Eu levei uma foto da Pamela Anderson Um dia que eu fui E pedi para o meu médico fazer Ele fez igualzinho A coisa mais linda Você pretende colocar mais amendoim Pretendo Colocar peito Bunda Mas você tem uma prótese né Tenho Peniana É Eu sei Falaram É só fofar 3 vezes Que já ou É Aham Rolê aleatório Primeiro episódio Vamos lá Piadas com O Danilo Gentili Ele não riu muito da minha piada Por que você acha que é Que é desavafar aqui Tá Danilo Você não riu da minha piada Mas Eu sou engraçado E você Danilo Nunca disse que me amou Mas o Jimmy falou Mas o Jimmy falou Entendeu? Danilo Gentili Você nunca disse que me amou Mas o Jimmy falou Foi bom Eu sou engraçado Eu faço piadas assim Você é mais engraçado que o Diguinho Acho que você devia tomar o lugar dele Não, não O Diguinho é meu chefe O Diguinho é patrão Então a gente tem que respeitar as hierarquias Certo Lena, é contigo, cara Hoje é contigo, velho O pessoal tá pedindo pro amendoim Sim Se ele tem piada com bicho E com padre Não sei se pode fazer É, com padre Padre e bicho No mesmo piada Melhor não Melhor não, né Viu, você tem piada Pode contar piada também Não, não, não Sabe? Qual é o bicho Qual é o animal Que é dentuço E é um vingador Piada nerd, hein Dentuço e é Qual é o animal Que é dentuço E é um vingador Dentuço é um vingador Dos vingadores lá? É Qual animal é dentuço E ele também é um vingador Paquito Fala aí Cara, não faço ideia, velho Não, mas tente, cara Tente Lene Arqueiro verde É Hulk Ele é dentuço E é um vingador Não sei O animal que é dentuço E é um vingador É o Castor 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 Eu nunca ia adivinhar Castor Boa, obrigado Nota 10 De zero a mil Nota 10, cara Nota 10 Mas é mais uma piada Tá bom Sabe por que o Homem-Aranha Não tem telhado na casa dele? Por quê? Porque ele solta a teia Ó, o que que o Amendoim falou pro elefante? Eita Deu ruim Eu não sou você Nada, o Amendoim não fala Olha a cara do Amendoim Comentários E depois eu quero que cada um Se deixe as mensagens finais Tem uma última aqui pro Amendoim Eles tão insistindo aqui Falando pro Amendoim Contar uma piada de humor negro Pronto De humor negro? Cuidado, tá? Cuidado Beleza Deixa comigo Não, deixa comigo Tá bom Essa aqui é boa Cadê? Não, essa aqui é pesada Não, pesada também Boa Essa aqui, beleza Humor negro Lá vai Jacó Tá Jacó é o personagem bíblico, certo? Sim, sim Sabe por que que Jacó Ele era analfabeto? Não Porque ele amava Raquel E não lia É Piada bíblica, cara É, piada bíblica É uma piada de humor É E eu sou negro É Piada de humor negro É, show Entendi Entendi, entendi Galera, obrigado demais Por esse rolê aleatório Obrigado demais aí E cada um deixa o seu recado final Começamos aqui com a advogada Advogata Mande seu recado pro público aí Eu quero agradecer A oportunidade de estar aqui de novo Na Inteligência Limitada Não, é o microfone Microfone Um dos primeiros podcasts Que eu participei da Vanessinha Tava com saudade De participar de podcast Logo, logo Vem uma grande novidade por aí É mesmo Muito grande Que vai parar esse Brasil Aí eu vou voltar aqui Mas eu não posso contar nada agora Tem contrato de confidenciabilidade Não é o seriado Nem dica Senão eu não recebo o cachê Não é o seriado Aguardem Você não tava fazendo o seriado Não tava? Não pode falar Não pode Só depois Tá bom E um beijo pra todos Todos os Como que fala Quem assiste Assistente Espectadores Assistente É limitada Todos os assistentes Beijo, gente Minduim Agradecer ao Danilo Gentili Sempre por dar oportunidade pra gente lá O Diguinho Agradecer a todos Você por ter me dado a oportunidade De vir aqui Agradecer primeiramente também a Deus Por ter sempre essas oportunidades Quem quiser me ver em shows My Fucking Comedy Club Você tá fazendo shows lá Vai tá vendendo um Smash Burger também Pra o pessoal almoçar E o melhor Smash Burger do Brasil Vende lá no My Fucking Comedy Club Mas é um Smash Burger muito difícil de fazer Sabe por quê? Por quê? Porque ele smache muito Ele smache muito É Madagascar É muito bom Muito obrigado a todos Obrigado mesmo E sim Eu sou muito engraçado Ah, o João Gordo vai tá aqui Na terça-feira Isso Entrega pra ele aqui o adesivo do amendoim Iremos entregar Não esqueça, tá? João Estamos juntos E Bill Palavras finais Agradecer sua presença aí Cara Torcer pro seu sucesso aí Vambora Fala aí com o pessoal Agradecer a Deus Obrigado aí A Inteligência Limitada Podcast Pelo convite Graças a Deus A Deus foi certo E vambora Bill Bora filho do Bill Bora mulher do Bill Podcast Inteligente Limitada Agora também é Bill Cuida Um abraço a todos Exato Palavras finais E prepara uma piada pro final Viu Vamos fechar A gente encerrar com uma piada boa Aquela boa Aquela Vai encerrar Palavras finais Leni É isso aí galera Curta esse vídeo Se inscreva no canal Torne-se membro E coma um Jujuba Porque Jujuba É legal Exatamente Se você chegou até o final Desse rolê aleatório Escreva Se a gente deve continuar Com esses rolês aleatórios Ou não Então escreve Rolê aleatório sim Ou rolê aleatório não A gente sabe se a gente faz Esse rolê Juntando pessoas que Aparentemente não tem nada a ver Mas que dá um papo maluco Que nem esses aqui Ô Minuim Fica à vontade aí Encerra com uma piada De alto nível Quero falar de um cara Que eu sou muito fã Quem? Michael Jackson Também sou fã Michael Jackson Pra quem não sabe Ele já teve piolho Não sabia Michael Jackson já teve piolho Mas Neverlândia 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 Eu tive piolho Dos 8 aos 10 anos de idade Sério? Aham E minha mãe me colocava Na calçada Pra tirar as lêndia Os piolhos Jogava vinagre Minha mãe Vinagre também De maçã Vinagre na cabeça É pesado Tem mais aí? Gostei dessa do Desgosto do Michael Jackson Você sabe O que é um pontinho Marrom no meio da favela? Não Mano Brown Com essa Acho que a gente Pode encerrar Obrigado Gente Obrigado Boa semana Pra vocês Começamos com tudo Até mais Tchau 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 Tchau